Olá amigos e amigas do querido município de Joaquim Felício. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. O pagamento de 100 mil reais para ajudar no atendimento da saúde de toda a população. Cumprimentando a todos, atendendo o pedido e a parceria dessa grande amiga prefeita Eliana. Contem com o nosso trabalho, com a nossa parceria e vamos juntos!